Sabe aquelas ligações inoportunas, às vezes na hora do almoço ou no trabalho, de empresas oferecendo planos e promoções? Perguntamos a algumas pessoas sobre a opinião delas. Às vezes chega a ser um incômodo, entendeu? Pelo fato de eles ficarem ligando em horário importunos, enviando mensagens. Todas essas ligações, e não é só da Oi não, né? A gente agora tem um monte de ligações que a gente não sabe de onde vem. Que quando a gente atende também, ninguém fica calado no outro lado, né? E aí a gente fica sem entender. Particularmente não recebo nenhuma. A maioria das vezes que eu recebia, eu ligava no operador e pedia para que não conseguisse mandar, ou se não bloqueia o número. Geralmente eu bloqueio o número. Algumas já ouviram falar na lista de bloqueio de ligações, mas muitas pessoas não fazem ideia de como funciona, mas aprovam a medida. Não, não sabia. Todo dia eu me ligo pensando que é um Raimundo querendo oferecer um plano e eu digo que não quero. No outro dia retorno. Então, se tem essa opção de a gente cancelar isso, vai facilitar muito. Vi alguma coisa na televisão, mas ainda não fui a fundo, né? Não fui em busca. Muito bom. Inclusive eu vou estar dando uma olhadinha para me bloquear todas elas, viu? Não, não sabia. Estou sabendo agora. É bom, muito bom saber disso. A medida determinada pela Anatel termina hoje. É que agora o consumidor que não quer mais receber ligações de ofertas de empresas de telefonia está protegido dessas chamadas indesejadas. O Maranhão mais uma vez se destaca como estado de vanguarda. Tem uma lei que existe desde 2009 e que o PROCON conseguiu efetivar com uma ferramenta no seu site a partir de 2015. Então, a partir dessa data a gente tem o bloqueio de telemarketing, das ligações de telemarketing, não só das empresas de telefonia, ou seja, de todas as origens de telemarketing para o consumidor. No Maranhão, mais de 4 mil pessoas já realizaram o cadastro no PROCON solicitando o bloqueio. Apesar de 90% dos brasileiros terem recebido ligações indesejadas, 36% tentaram bloquear e somente 11% procuraram os serviços de proteção ao consumidor. Em caso de descumprimento por parte da empresa, haverá punição. As operadoras de telemarketing, as empresas, elas vão ter 30 dias para realizar esse bloqueio. E aí o consumidor que não tiver esse direito respeitado, ele pode fazer reclamação no PROCON para que a gente abra um processo administrativo e autue a empresa.